Bem-vindos ao vídeo em que completamos quadrados. O que é completar o quadrado? Bem, é essencialmente uma forma de resolver uma equação de segundo grau. Portanto, antes de... Bem, vamos escrever aqui uma equação de segundo grau e depois mostro-vos como completar o quadrado. Depois fazemos outro exemplo e talvez fale um pouco sobre o porquê de chamarmos completar o quadrado. Portanto, digamos que tenha a seguinte equação. x² mais 16x menos 57... que é igual a zero. Quais são as ferramentas que podemos usar para resolver este problema? Bem, podemos tentar fatorizá-la. Quais são os dois números que somados dão 16 e depois, quando multiplicados, dão menos 57? Temos de pensar um pouco nisto. Talvez tenhamos números inteiros, mas nem sempre temos a certeza de que temos dois números inteiros que resultem, embora neste problema existam. Mas, por vezes, a solução é um número decimal e não sabemos disso. Portanto, a única altura em que dá jeito de fatorizá-la é quando temos a certeza de que podemos decompor isto em expressões com números inteiros. Desta forma, x mais número inteiro, ou x menos número inteiro, a vezes x mais outro número inteiro, ou coisa parecida. A outra opção é usar a fórmula resolvente. O que vão ver é que a fórmula resolvente é essencialmente um atalho para completar o quadrado. De facto, a fórmula resolvente obtém-se usando o completar o quadrado. Então, o que é completar o quadrado? O que fazemos? Bem, antes de avançarmos neste vídeo, vamos ver o que acontece se eu elevar uma expressão ao quadrado. Vamos fazer isto aqui embaixo. Quanto é x mais a ao quadrado? Bem, isto é igual a x ao quadrado mais 2ax mais a ao quadrado, certo? Portanto, se virem algo com este aspecto, já sabem que é x mais algo ao quadrado. Não seria bom se conseguíssemos manipular esta equação para podermos escrever como x mais a ao quadrado igual a algo e depois pudéssemos calcular a raiz quadrada? E o que vamos fazer é isso mesmo. Vamos completar o quadrado. Vou mostrar-vos um exemplo. Acho que o exemplo vai tornar a explicação mais clara. Vamos pôr isto numa caixa e a disto não se podem esquecer. Este é todo o raciocínio que está na base de completar o quadrado. Para pôr uma equação nesta forma, de um lado da equação, e ter depois um número do outro lado, de forma a podermos calcular a raiz quadrada de ambos os lados. Vamos então ver como é. Primeiro, vamos só certificar-nos que isto não é um quadrado perfeito. Se fosse, este coeficiente seria 2a, certo? Portanto, a seria 8 e depois isto teria de ser 64. E este não é claramente 64. Por isso, aqui, esta não é uma expressão elevada ao quadrado. Então, o que podemos fazer? Vou ver-me livre aqui do 57 e somá-lo ao lado direito desta equação. Assim, obtemos x ao quadrado mais 16x igual a 57. Tudo o que fizemos foi somar 57 a ambos os lados desta equação. Agora, o que podemos somar aqui do lado esquerdo desta equação para que ela se torne uma expressão da forma x mais a ao quadrado. Se seguirmos este padrão aqui, temos x ao quadrado mais 2ax. Podem ver isto aqui como 2ax, certo? Isto é 2ax. E depois precisamos de somar a ao quadrado, não é? Mais a ao quadrado. E depois ficamos aqui com algo com a forma que está aqui embaixo. Mas sabemos da algebra alimentar que tudo o que fizermos de um lado de uma equação temos também de fazer do outro. Portanto, como somamos a ao quadrado aqui, temos de somar a ao quadrado aqui também. Agora, podemos escrever isto como o quadrado de uma expressão. Mas antes, temos de perceber o que é que é o a. Bem, como fazemos isto? O que é o a? Se esta expressão aqui é 2ax, o que é o a? Bem, 2a será igual a 16, por isso o a será igual a 8. E podemos fazer isto apenas por inspeção, podemos fazê-lo de cabeça. Mas se quisessem vê-lo feito algebricamente, podem escrever 2ax igual a 16x, depois dividimos ambos os lados por 2x e obtemos a igual a 16x sobre 2x. E partindo do princípio de que x não é igual a zero, chegamos a 8, portanto, a é igual a 8. Portanto, se a é 8, podemos escrever esta expressão, vou mudar de cor. Como x ao quadrado mais 16x mais a ao quadrado. Bem, é de 64, porque a é 8. É igual a 57 mais 64, certo? Dei-vos aqui uma explicação enfadonha, mas tudo o que fiz para ir daqui para ali foi passar o menos 57 para o lado direito e depois somei 64 a ambos os lados da equação. E por que somei 64 a ambos os lados da equação? Para a expressão do lado esquerdo tomar esta forma. Agora que tem esta forma, como é que a podemos reescrever? x mais a ao quadrado. Posso reescrevê-la desta forma. E sabemos que a é 8, por isso transforma-se em x mais 8 ao quadrado igual a... E quanto é 57 mais 64 é 121. Na verdade, esta ainda é uma equação de segundo grau. Se fôssemos expandir este lado, obteríamos uma expressão quadrática. Mas mesmo assim, podemos resolver isto sem usar a fórmula resolvente e sem fatorizá-la. Podemos simplesmente calcular a raiz quadrada de ambos os lados. E se calcularmos a raiz quadrada de ambos os lados, como ficamos? Ficamos, mais uma vez vou mudar de cor, com x mais 8 igual a... E não se esqueçam, mais ou menos a raiz quadrada de 121. Qual é a raiz quadrada de 121? Bem, é 11, certo? Então, passamos para aqui. Vamos pôr isto dentro de uma caixa. Isto foi só um à parte. Portanto, obtemos x mais 8 igual a mais ou menos 11. E então, x é igual a... Subtraímos 8 a ambos os lados, menos 8 mais ou menos 11. E então, x pode ser igual... Bem, menos 8 mais 11 é 3, certo? Queremos ter a certeza que fizemos isto bem. x é igual a menos 8 mais ou menos 11. Sim, está certo. Portanto, x pode ser igual a 3 e depois, menos 8 menos 11, x pode ser também igual a menos a 9. E pronto. Vamos ver se isto faz sentido. Portanto, em teoria, isto devia poder ser fatorizado em x menos 3 vezes x mais 19 igual a 0, de acordo? Estas são as duas soluções para esta equação. E isto resulta, não resulta? Menos 3 vezes 19 é menos 57 e menos 3 mais 19 é 16. Podíamos ter fatorizado desta forma. Mas se não era óbvio para vocês, porque pelo menos 19 é um número estranho, podem fazê-lo completando o quadrado. E por que se chama completar o quadrado? Porque obtemos desta forma e depois temos de somar 64 para completar o quadrado, de certo modo para transformarmos esta expressão do lado esquerdo numa expressão elevada ao quadrado. Vamos fazer mais uma? Explicarei menos e avançarei mais no problema e talvez assim as coisas sejam mais simples. Mas este problema vai ser mais difícil. Então, digamos que tenho 6x ao quadrado... menos 7x menos 3 igual a zero. Podemos tentar fatorizá-lo. Mas eu não gosto lá muito de fazer isto quando tenho um coeficiente aqui. E perguntam a vocês porquê que não dividimos ambos os lados por 6? Porque depois ficamos com uma infração aqui e outra aqui. E isto ainda é pior do que tentar fatorizá-la diretamente. Podemos sempre usar uma fórmula resolvente. Talvez mostre isto num dos próximos vídeos. A fórmula resolvente. Eu acho que já fiz um onde provei a fórmula resolvente. Mas a fórmula resolvente é essencialmente o mesmo que completar o quadrado. É uma espécie de atalho. E temos de nos lembrar da fórmula. Mas vamos completar este quadrado aqui. Porque esse é o objetivo deste vídeo. Vamos então somar 3 a ambos os lados da equação. Podemos fazer... Bem, vamos somar 3 primeiro. Então ficamos com 6x ao quadrado menos 7x igual a 3. Passamos o 3 para o lado direito. Alguns expressores deixariam aqui o menos 3 e depois tentavam perceber o que lhe somariam e tudo mais. Mas eu gosto de tirá-lo do caminho para depois poder pensar claramente sobre que número devo colocar aqui. Mas também não gosto aqui do 6. Isso só complica as coisas. Gosto de ter x mais a ao quadrado. E não uma raiz quadrada do coeficiente do termo em x. Portanto, vamos dividir ambos os lados desta equação por 6 e obtemos x ao quadrado menos 7 sextos de x igual a 3 a dividir por 6 que é igual a 1 meio. E podíamos fazer isto logo na primeira etapa. Podíamos ter dividido logo por 6 no início. De qualquer modo, vamos agora tentar completar o quadrado. Temos x ao quadrado. Vou só abrir aqui algum espaço. Menos 7 sextos de x mais qualquer coisa igual a 1 meio. E então, temos de somar aqui algo para que a expressão deste lado esquerdo se transforme numa expressão elevada ao quadrado. Então, como fazemos isto? Bem, procuramos este coeficiente sem nos esquecermos de que isto não é apenas 7 sextos. É menos 7 sextos. Tiramos-lhe 1 meio e depois elevamos ao quadrado. Certo? Vamos fazer isso. x mais a ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 2ax mais a ao quadrado. Certo? É disto que não se podem esquecer. É nisto que se baseia o completar o quadrado. O que é que acabámos de ver? Este termo aqui vai ser o meio deste coeficiente ao quadrado. E como sabemos isso? Porque a vai ser o meio deste coeficiente. Então, quanto é metade deste coeficiente? Um meio de menos 7 sextos é menos 7 sobre 12. Portanto, se quiserem, podem escrever aqui a é igual a menos 7 sobre 12 neste exemplo. Apenas multipliquei este por um meio. Certo? Então, o que vamos fazer é somar ambos os lados. Vamos somar a ao quadrado. Portanto, quanto é 7 sobre 12 ao quadrado? É 49 sobre 144. Se o fizermos do lado esquerdo, também temos de fazer do lado direito. Mais 49 sobre 144. E como podemos simplificar o lado esquerdo? Qual o nosso passo seguinte? Bem, agora sabemos que é um quadrado perfeito. Na verdade, sabemos o que a é. a é menos 7 sobre 12. Então, sabemos que o lado esquerdo desta equação é x menos a, ou x mais a. Mas a é um número negativo. Portanto, x mais a e a é um número negativo ao quadrado. Se quiserem, podem multiplicar e confirmar se é mesmo igual a isto. Isto será igual a, vamos obter um denominador comum, 144. Assim, 72 mais 49 é igual a 121, 121 sobre 144. Portanto, temos x menos 7 sobre 12. Tudo isto elevado ao quadrado é igual a 121 sobre 144. E o que fazemos a seguir? Bem, agora calculamos a raiz quadrada, demos os lados desta equação. Vou tentar arranjar espaço aqui e vou mudar para verde. Vamos dividir isto em partes. E ficamos com x menos 7 sobre 12, que é igual a mais ou menos a raiz quadrada disto. Então, mais ou menos 11 sobre 12, certo? A raiz quadrada de 121 é 11. A raiz quadrada de 144 é 12. Portanto, depois podemos somar 7 sobre 12 a ambos os lados e obtemos x igual a 7 sobre 12, mais ou menos 11 sobre 12. Bem, isto é igual a 7 mais ou menos 11 sobre 12. Portanto, quais são as duas opções que temos? 7 mais 11 é 18 sobre 12. Então, x pode ser igual a 18 sobre 12, que é 3 meios, ou a quanto é 7 menos 11 menos 4 sobre 12. Portanto, menos 1 terço. Cá está. Completamos o quadrado. Espero que tenham achado esta explicação esclarecedora. E se quiserem provar a fórmula resolvente, tudo o que têm de fazer é, em vez de terem aqui estes números, escreverem ax² mais bx mais c igual a 0. Depois completam o quadrado, usando a, b e c em vez de números concretos, e vão acabar por ficar com a fórmula resolvente no final. Aqui. Acho que já falei disso no outro vídeo. De qualquer modo, vemos-nos no próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.